Esta é a sétima edição da conferência de saúde aqui em Pontal do Araguaia. O prefeito Adelcino Lopo, juntamente com os vereadores, a secretária de saúde, Clênia Monteiro, estão recebendo todos os profissionais da saúde e comunitários para debater esse assunto tão importante. Quem esteve acompanhando também essa conferência foi o diretor do polo regional de Barra do Garças, Franco Dani. Aqui o prefeito, que é considerado sensação em todo o país, o homem que mais trabalha no Pontal do Araguaia, é o Adelcino Lopo, que está aqui participando desse evento. Adelcino, debater a questão da saúde é muito importante, não é isso? Sim, muito importante. É um dia importante, né? De quatro em quatro anos a gente tem reunido os municípios para exercer o serviço nosso de democracia, igual o doutor falou, não só no direito do voto, mas no direito de opinar, de dar ideias, tudo. O SUSIC tem sido diferente, tem funcionado muito no nosso país, mas tem muito o que melhorar também. E a gente, como gestor municipal também, tem feito, às vezes, da gente dentro do município, de tentar melhorar nossos prédios, a estrutura física, como fizemos na farmácia, 2PSF, ambulância, carro novo, os laboratórios nossos, tanto de análise clínica como laboratório de água, que é onde somos referência hoje dentro do Vale do Araguaia, para atender os outros municípios. Tem evoluído bastante na contratação de especialistas, por exemplo, pediatra nosso, já tivemos mais de 800 consultas do pediatra, do neuro, mais de 400 consultas, já fizemos várias cirurgias, então a gente tem avançado bastante. A Fono, que inicia hoje os trabalhos em Pontal do Araguaia, a gente tem avançado bastante dentro da nossa saúde, dentro do município. Mas precisamos avançar mais, precisamos discutir, dar ideia, para que a gente possa ter uma saúde e um SUS de melhor qualidade para toda a população. Aliás, Adelcínio, eu vi recentemente você falando da sua vontade de pegar o antigo prédio da Prefeitura do Pontal e transformá-lo numa maternidade. Pontal hoje tem esse detalhe, as pessoas que são pontalenses ou nascem em Aragaças ou na Barra. É um sonho do senhor ter uma maternidade em Pontal do Araguaia? Sim, isso é um desejo, isso a gente trabalha, vamos trabalhar bastante para que isso possa vir a realidade. Aquele prédio é um prédio do Estado, que está cedido, emprestado até dezembro de 2021 para o município. Nós estamos tentando, junto ao governo do Estado, junto aos nossos deputados, a cedência definitiva daquilo, para que a gente possamos, junto com os técnicos, com a ajuda do Dr. Franco, com a ajuda da nossa secretária, elaborar um projeto realmente de uma maternidade e que a gente possa buscar os parceiros para buscar um recurso que possa instalar uma maternidade ali, para que realmente a gente tenha Pontalense de verdade. Essa conferência acontece de quatro em quatro anos, para debater as demandas do SUS. E esse ano é um tema muito interessante, garantir direito e defender o SUS, a vida e a democracia. Eu acho que hoje nós temos assim, o SUS para nós é um plano de saúde de todos. E eu sempre falo, só fala que o SUS não funciona aquele que nunca precisou. O SUS, para mim, é um plano de saúde diferenciado. O que falta no SUS? Acho que pessoas que estejam ali por trás, para estar correndo atrás e fazer a diferença. Hoje é um momento ímpar, uma conferência municipal de saúde, em que a gente vai poder sentar, discutir propostas, apontar caminhos, dizer o que está errado, dizer o que está certo. E Pontal da Araguaia tem a sua importância, inclusive para toda a micro região aqui do Garças Araguaia, que é a gente da nossa abrangência. Porque Pontal da Araguaia tem aqui os seus especialistas, em que ele atende os demais municípios. Tem um laboratório municipal de análise de água, que também atende esses demais municípios. Então a gente vê Pontal da Araguaia como um município muito parceiro e muito estratégico também, enquanto Secretaria Estadual de Saúde. Agradeço a todos pela presença. Esse é um momento muito importante para nós da saúde. Trabalho há 20 anos na saúde. E aqui, nas conferências, é que saem as propostas para os grandes congressos nacionais. Então a gente convida. Esse é o momento, na verdade, da população estar participando e nos ajudando a formular ideias, a discutir ideias para melhorias da nossa saúde. A gente fica muito feliz, Alessandro, de fazer parte desse time. Eu me lembro muito bem, antes de ser vereador, participei de várias conferências e já acompanhava as dificuldades do município. A saúde é a questão primordial na pasta da administração. Tanto é que a gente vê, com os recursos próprios, com o nosso executivo, foram investidos no nosso município. Aqui tivemos a oportunidade, no início da gestão, de reformar o PSF Geraldo Pimenta, a farmácia básica municipal, o centro de referência de saúde, o nosso laboratório de análise clínica de água e laboratório de exame e o nosso prefeito, agora, com recurso próprio, irá iniciar a reforma do PSF Benjamin Corrêa. Um momento muito importante. Hoje nós estamos vivendo em Pondoraguai, estamos discutindo a saúde. Tem uma coisa que eu falo, que o SUS é uma coisa sensacional. Nós temos o maior sistema de saúde do mundo aqui, no próprio Brasil. Estamos se discutindo. No ano passado fizemos uma parceria, juntamente com a Prefeitura, com o deputado federal Emmanuel Pinheiro, onde nós fizemos o maior programa de cirurgia de catarata de Pontal. Então, queremos estar dando continuidade a isso, Ronaldo. Queremos fazer o maior número de cirurgia de catarata aqui em Pondoraguai. Queremos ajudar para a gente estar reestruturando todos os PSF de Pontal, porque nós entendemos que a saúde é a pasta mais importante, porque a saúde atende em loco as pessoas que realmente precisa.